Eu sou Arlindo Rondon, da etnia Curabacairi, do município de Paranatinga, Mato Grosso. Sou líder, sou chamã. E há muito, muito tempo nós já vivemos na margem desse rio Paranatinga, desde 1771. Há 250 anos a gente vive nesse município, nesse margem de Paranatinga. O primeiro nosso contato foi no ano de 1723, conforme pesquisadores, cientistas. Aí a gente está há 298 anos de contato, muito, muito tempo. Esperamos que você, deputado, que esteja vendo, que esteja ouvindo a minha reivindicação em prol melhoria da minha comunidade de Paranatinga, do município de Paranatinga, Mato Grosso. Esperamos que você possa, né, nós atender, dar apoio, porque nós estamos em busca das melhorias. Porque os Bacairi são trabalhadores, são pessoas simples, né, que lutam em benefício da nossa comunidade. Em relação à questão da saúde, nós temos o polo, o polo de saúde, aqui na nossa aldeia Pacuera, né, que atende as dez aldeias, dez aldeias dessa região da terra indígena Bacairi. Queremos melhorias na parte de saúde, equipar o nosso polo de saúde, porque nós temos, né, nós temos esse atendimento. Nós queremos mais médicos para atender, nós queremos mais enfermeiras, né, nós queremos mais odontólogos, queremos equipamento adequado para que esse profissional de saúde atenda bem, né, bem conforme a nossa necessidade aqui na aldeia Pacuera. Queremos também apoio, assim, na questão de trânsito lá em nosso município de Paranatinga, porque a gente desloca muito para lá e não temos, nesse caso, de apoio para que o nosso paciente, para que as pessoas vêm lá, se descansem quando depois o tratamento, que esperem o atendimento. Queremos igualdade no atendimento lá em Paranatinga e Mato Grosso, porque somos seres, né, seres humanos, porque a gente precisa, a gente necessita desse apoio lá no nosso município, na nossa cidade, a 100 quilômetros de Paranatinga, porque a gente desloca para ser atendido lá. Questão de raio-x, ter a raio-x, questão de, às vezes, até de odontologia. Queremos melhoria de atendimento lá. Queremos ter atendimento porque nós somos povos, nós somos povos, igual a qualquer um povo. Somos diferentes só em forma de, culturalmente. É isso que queremos, apoio, né, deputado? Em questão da educação, queremos que o nosso sonho, né, é que seja construído uma quadra poliesportiva para diversas, para a gente ensinar, né, os nossos alunos para competir de forma igual. Hoje em dia, a gente, os nossos alunos saem para participar de jogos. Queremos uma quadra poliesportiva. Esse é o nosso sonho, porque desde 1920, introduziu na área bacairi, né, questão de educação. Desde esse tempo para cá, a gente não recebe nem qualquer uma amenda, assim, na parte desse, para a condição da quadra poliesportiva. Queremos muito isso, deputado, né? É o nosso sonho, é o sonho do nosso aluno, é o sonho da nossa comunidade. Isso que queremos na parte de educação. Enquanto infraestrutura, parte de trânsito, a gente transita também, né? Nós queremos melhorias na construção de pontes, na reforma de pontes. Temos três pontes precários que dão acesso às aldeias, que dão acesso à cidade de Paranatinga, que dão acesso à cidade de Paraná da Serra. E com isso, queremos essa reforma de pontes. Queremos encascalhamento das nossas estradas, porque isso que queremos, melhoria para a nossa comunidade, melhoria para a minha comunidade, na parte de educação, na parte de saúde, na parte de infraestrutura estrada, construção de pontes, né, encascalhamento das estradas. Isso que queremos, senhor deputado. Esperamos que você, que está ouvindo a minha fala, ajude o nosso município, ajude o povo bacairi.